A Má Sua Má Ké Lá, A Má Lúia Kú Chum A Má Sua Má Ké Lá, A Má Lúia Kú Chum Jina Júia Rizú, Inga Parlai Ninta Jina Júia Rizú, Inga Parlai Ninta Sabia a Júlia, a Júlia, você trabalha há 15 anos com ela É, ela está há 15 anos aqui no dia Que beleza Esse, 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 ela erra como um marco na cultura brasileira E na divulgação da América Latina Que é uma coisa que sempre fez falta com o Brasil O Brasil está ilhado da América O brasileiro acha que ele vai se dar bem sozinho Entendeu? É igual o Edil Macedo, entendeu? Que acha que ele vai sozinho pro céu O que é o crente? O que é o crente? O crente acha que ele vai sozinho pro céu Então é igual o brasileiro O brasileiro acha que ele vai se dar bem Ele vai atingir um patamar de desenvolvimento Desconectado da América Latina Ele quer ir sozinho Quando, na verdade, esse caminho é impossível Entendeu? Então, esse instituto aqui é um sol na América Latina É uma coisa absolutamente fantástica E vocês estão há 15 anos, nada no Brasil dura 15 anos de reflexão 15 anos de reflexão De palestra De produção de livro Isso é uma coisa extraordinária Então, o seguinte É Tem que Tem que ser cumprimentado Tem que ser elogiado Entendeu? E essa figura aqui merece o parabéns Ela aqui já dá o parabéns Não é? Que trabalhou há 15 anos Levantando, segurando o piano Entendeu? Então é isso aí, ó Tá aqui, ó Ó Tá aqui Tá aqui, pronto Eu nasci em Santa Adela, interior de São Paulo 1949 Ano da Revolução Chinesa O pai era médico da saúde pública Que não tinha automóvel Minha mãe era professora primária Classe média Do interior Do interior Não tinha muito Não tinha livro na minha casa Ao contrário de que todo mundo fala Não, eu não tinha livro No interior ali Tinha livro Eu lia algumas coisas na biblioteca da Da... Do ginásio Me lembro quando foi no ginásio Eu li, olha Eu li, por incrível que pareça Eu comecei a ler Porque só tinha um... Uma coleção de ciências sociais Na coisa Então eu li o Gilberto Freire Eu li o Fernando de Azevedo Li o Sérgio Buarque de Holanda Engraçado isso Não comecei pelo... 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 Machado e Assis Eu comecei lendo ensaios Engraçado Gilberto Freire Nunca vi nada Que o senhor fez O que é que o senhor fez pelo Brasil? O que eu fiz pelo Brasil? Isto... Eu venho procurando Redescobrir o Brasil Eu sou um rival de Pedro Álvares Cabral Isso é qualquer coisa, é ele? É... Depois eu fui estudar clássico Tinha um negócio chamado clássico Que nego dizia que era curso de viado Que era o diferente do científico O clássico era o cara que ia estudar letras Jornalismo, ciências sociais Aí... Aí eu fui... Aí entrei nas ciências sociais em São Paulo Comecei a ler Comecei a ler porque eu... A vida sem leitura era chata Então... Eu lia muito Lia muito E essa coisa da cultura brasileira quando é que... Isso entra por aí mesmo Isso entra já no colégio É... Eu tinha um pai médico É... Que era nacionalista, assim... Não era um cara de esquerda, não Mas ele... Ele tinha... Ele era meio... Meio... Meio Bilac Olavo Bilac Ele gostava... Ele gostava do Brasil Ele... Em casa nunca o Brasil era tido como algo pejorativo Eu nunca vi uma... O meu pai... Referindo-se ao Brasil com uma conotação... Depreciativa Sempre era uma coisa... Positiva E aí eu comecei a estudar... Pô... O que que é isso? O que que é? E aí eu li... Eu li... Procurei coisas que ninguém procura Na... Na... Na cultura brasileira da época já É... Impressionante... Eu posso aqui... Eu não vou citar os livros... Os autores... Mas eu lia... Caras... É... Brasileiros que ninguém... Ninguém lê... Não... Não aparece na... Na bibliografia da universidade... Por conta dessa... Dessa coisa talvez do meu pai... Né... De gostar do Brasil... Este Brasil... Ainda de ser uma grande potência... Seus canalocratas... Eu acho... Eu... Tenho... É uma psicanálise meio... Talvez meio baixo nível... Mas eu acho que a minha... O... Coisa que eu... 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 Fiquei insuportável mais ou menos no primeiro ano de ginásio... Meu pai e minha mãe me resolveram botar no internato... No colégio diocesano de... 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 De São Carlos... Perto da minha cidade... E eu brigava muito com os padres... Eu tive... Eu tive... Eu tenho uma... Um anticlesiatismo... É... É... Inato... Assim... Uma coisa... E aí... Eu queria ir embora... E aí... Eu mandava cartas pra minha mãe... Foi aí... O meu exercício da escrita... Eu mandava cartas e cartas... Infelizmente... Ela não guardou... Mas era... O teor da carta era assim... Eu vou me matar... Se você não me tirar daqui... Vocês não... Não... Não gostam de mim... Como é que se viu... Vocês me tiraram do aconchego materno... Pra botar no meio desses padres... Horrorosos... Eu não tô aprendendo nada aqui... Isso daqui é um horror... É... Eu vou me matar um dia... E tal... Foi aí que... Eu comecei a escrever... E não surtiu efeito nenhum... Porque... Meu pai e minha mãe também... Não me tiraram... Do... 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 Cumpriu-se o tempo... Normal... Mas... A minha experiência da... Da escrita assim... Foi... Foi essa... Hum... E eu não tinha esse negócio... De querer ser escritor... Eu queria... Queria nadar bem... Queria dançar... Queria... Né... Até... Jogar futebol... Se bem que foi... Foi um perna de pau... Horroroso... Basquete... E tal... Mas eu não tinha esse negócio... De... Ah... Eu quero... Eu quero ser escritor... Eu quero brilhar... Como... Não... Nada disso... Não tinha nada disso... Inclusive... Eu só tive... Uma... Uma... Uma experiência... Que eu poderia... Pensar alguma coisa... Foi... Mais ou menos... No terceiro... Quarto ano da escola... Onde eu escrevi um artigo... Sobre o Marcuse... A concepção... Do Marcuse... Sobre o totalitarismo... Que foi publicada... Na revista Sociologia Política... Da Universidade... Não... Da Universidade de São Paulo... Da Faculdade de Sociologia... Que tinha ali... No centro de São Paulo... Eu acho que começou aí... E depois... No colégio... A equipe... Onde eu dava aula... De literatura... Eu escrevi... Num jornal chamado... Precário... Eu me lembro... Que eu escrevi... Sobre o Tom Zé... O... O... O livro do Tom Zé... Sobre o samba... Estudando samba... Não é? Que... Até... Depois eu conheci o Tom Zé... E esqueci... De falar pra ele... Fiquei inibido... De falar pra ele... Pô... Escrevi sobre você... Não é? Mas... Enfim... É... Foi... Eu acho que foi sobre isso... Foi... O jornal... O precário... O que é importante... É importante... Nunca me queixei... Calma... Calma... Nunca me queixei... A queixa no Brasil... É quase... Um... Diploma... A caros amigos... Entra... Aos 15 anos atrás... Não... Caros amigos... É que o... Eu liguei para o... 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 O Serjão... Que era o editor... Eu liguei pra ele e tal... Eu falei... Pô... Serjão... Você tem que me contratar... Você tem que me chamar pra escrever... Pô... Ele... Tá... Tudo bem... Então escreva... Comecei a escrever... Né... E... E aí... Eu... 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 Eu exerci... Uma atividade... De liberdade... No... No jornal, assim... É... E... E... Por incrível que pareça... Isso... Como você... Me deu uma... Visibilidade... Na... Nacionais... Eu eu... A... dez anos, todo mês eu estava lá com um artigo. E eu digo o seguinte, que não eram artigos degustáveis, não. Eram artigos de experiência estilística e também de ousadia conceitual. Mas mesmo assim o Serjão e depois o Wagner, eles nunca me censuraram. Nunca fizeram a menor restrição estilística nem política, entendeu? E eu tenho saudades da Casa dos Amigos. Foi um momento muito bom. Embora eu fizesse críticas, assim, quanto à forma ou à parte gráfica da Casa dos Amigos, eu achava que era uma coisa meio careta. Podia ter inovado mais, entendeu? Assim como você está inovando aqui no teu... Com uma coisa assim... Você sabe do que eu estou falando. Tem que dissociar um pouco, mantendo, evidentemente, uma conexão entre a imagem e o texto. Sobretudo nessa linguagem do site, né? Porque aí a experiência da língua, do texto, da palavra, da sílaba, atinge uma dimensão exacerbada. A poesia concreta criou a internet. Não é que a poesia concreta investiu para fazer a internet. Não, mas a linguagem, a linguagem do concretismo espacializando as palavras, incorporando o espaço, incorporando o espaço de maneira na semântica, na codificação da linguagem, foi uma coisa que antecipou a internet. Eu digo até que inventou a internet. Então, não se pode fazer qualquer experiência no computador sem passar por esse legado do concretismo. E, infelizmente, a esquerda acha que o concretismo é uma coisa de direita, que uma água com açúcar, um boi com abóbora... E não incorpora a experiência do Augusto, do Haroldo e do Despe de Atalho. Que é uma coisa absolutamente fantástica na literatura brasileira. Cidadãos brasileiros, a língua é a mais alta manifestação da inteligência de um povo e sua criação mais viva e original. O meu encontro com o Bautista Vidal foi o seguinte. Eu li um texto do Bautista Vidal, me lembro agora sobre o esfacelamento da nação. E aí, eu fiquei impressionado que o Bautista Vidal dava uma fundamentação científica a todo o delírio edênico sobre o Brasil. Tudo o que se falou sobre o Brasil, da abundância, da uberdade, do paraíso tropical, essa província maravilhosa que é o Brasil. O Bautista fundava cientificamente. E eu li esse texto, esse livro, e aí eu escrevi um capítulo. E incluí esse capítulo no livro O Príncipe da Moeda. Justamente para contrastar. Enquanto o Fernando Henrique tem uma visão sombria do Brasil, inclusive a natureza não aparece no Fernando Henrique, aliás, não aparece na sociologia em nenhum autor, aliás, não aparece nas ciências sociais. A natureza é oculta, a natureza é reprimida. Tem-se uma visão do trópico absolutamente depreciativa. Basta você pegar, fazer quem quiser, quem tiver saco, pachorra e paciência, que faça um levantamento do léxico das ciências sociais para perceber que a palavra tropical sempre surge com um sentido depreciativo. Estou me referindo à sociologia de São Paulo e do Rio, porque no Gilberto Freire não. Justiça seja feita ao Gilberto Freire, porque ele sempre valorizou o trópico. Inclusive bolou uma ciência chamada tropicologia. E o Bautista, a meu ver, a biomassa é a práxis da tropicologia do Gilberto Freire, que foi feita em 1966. Só que o Bautista Vidal deu um caráter eminentemente anticolonialista na apreciação da natureza tropical. E isso é o diferencial da obra do Bautista e do Marcelo Guimarães, que eu, depois de ter conhecido o livro do Bautista, o Bautista me apresentou, o Marcelo Guimarães, que foi um deslumbramento da minha vida. Ficamos amigos até morrer. Aliás, os dois morreram quase, numa mesma época. Então, a partir daí, eu tive um encontro com o Bautista na PUC. Marcamos um encontro na PUC. E ficamos bebericando até de madrugada. E selamos uma amizade no álcool e no pró-álcool. que foi genial, que o Bautista me abriu conhecimento sobre a energia que nas ciências sociais ninguém tem. Então, até o dinâmico, a questão da fotossíntese, a questão da energia fóssil, nuclear, a eólica, a biomassa. O mundo está no fim de uma era, que é a era dos combustíveis fósseis, que durou 200 anos e que praticamente conduziu todo o mundo. Os combustíveis fósseis, como os senhores sabem, têm como origem a energia solar, passando pelos hidratos de carbono e, finalmente, ao longo de 400, 600 milhões de anos, se formam os combustíveis fósseis. E as nações hegemônicas, todas elas situadas em regiões temperadas e frias do planeta, do hemisfério norte, são muito pobres de energia. Porque, sendo o sol a grande fonte primária de energia, eles não têm sol. E, com isso, eles partiram para o uso dos combustíveis fósseis, em geral, fora do seu território, ocupando territórios de outros países, e, com isso, marcaram a história da humanidade nos últimos 200 anos. Tudo isso, e acabamos escrevendo o quê? Não sei, uns quatro, cinco livros. Bancados por ele, quase todos. livros que ficavam na casa dele, empoleirados, porque não vendiam, não botavam a vender, ninguém se interessava. E livros que antecipam o ecossocialismo. O ecossocialismo. Só que o ecossocialismo veio de uma matriz europeia, norte-americana, então todo mundo fala. Enquanto que nós, não. Nós íamos de uma escola da biomassa, que era uma escola que não tinha escolaridade nenhuma, quer dizer, uma escola que não tinha lugar, não tinha... não era o espaço físico, nem aglutinava ninguém. Era... A escola da biomassa era um encontro meu com o Bautista e o Marcelo, de maneira esporádica e dispersa. E... Ora em Belo Horizonte, ora em Brasília, ora em Petrópolis. Mas... Mas amanhã... Amanhã, o nego vai fazer um estudo. Já está se fazendo um estudo sobre a escola da biomassa. O Brasil é o único continente dos trópicos. Então nós estamos predestinados a ser a grande potência energética do planeta Terra. Por essas circunstâncias que são dadas pela física e pelos princípios da termodinâmica. O governo Bolsonaro, a gente não pode nem chorar, nem jogar pedra simplesmente. A gente tem que entender, tem que entender por que que pintou o Bolsonaro. Eu tenho frisado sempre isso, né? Porque o... o Bolsonaro é uma coisa que coloca em xeque a cultura brasileira inteira. Né? Você dizer quem é o Bolsonaro é razoavelmente fácil falar. Olha, o Bolsonaro é o quê? É um tosco, um... 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 um cara é... carreirista que subiu sem ter nenhum talento, né? É... que está fazendo... que... que... que não tem cultura nenhuma, que é um... um... um falsário, Né? Então, agora, o que... o... o que é o Bolsonaro, aí já entra uma coisa mais complexa, porque aí entra por que que essas forças que representam o Bolsonaro, não? Porque há classe social atrás do Bolsonaro. Não é? O Bolsonaro não é um cara que... que... que caiu das nuvens, né? O Paulo Guedes representa o rentismo brasileiro, multinacional, não é? É... o... por outro lado, ele tem uma base é... é... gospel, uma base evangélica, né? O que se coloca a questão Bolsonaro é ou não fascista? É... sempre... aqui mesmo nós tivemos essa discussão, né? bom... se o fascismo for meramente o exercício do autoritarismo, ele pode ser considerado fascismo, mas o fascismo é muito mais complexo que isso. O fascismo é um acontecimento mais complexo do século XX. Aliás, o fascismo e o estalinismo são os dois fenômenos mais complexos do século XIX Que aliás, um tem relação com a outra O estalinismo precisou do fascismo assim como o fascismo precisou do estalinismo Sem cair nessa identificação reacionária que o socialismo é necessariamente estalinista O que não é verdade Agora, há no bolsonarismo uma coisa que não existia no fascismo Que é essa base de igreja evangélica O Trotsky dizia que para existir fascismo teria que existir uma pequena burguesia enlouquecida A Alemanha, o Hitler, a epilepsia hitleriana juntou o monopólio, a alta finança monopólica capitalista Com a pequena burguesia enlouquecida da Alemanha Que com medo de perder emprego ou sem emprego Houve uma junção dessas duas coisas Agora, contemporaneamente a comparação se faz com o Trump De fato, o Bolsonaro é uma imitação colonial subcaricata do Trump Tudo, absolutamente tudo do Trump o Bolsonaro imita Tudo, tudo O revólver, a grossura, o uso do Twitter Ameaças que não se concretiza Mas tem uma diferença E que essa diferença pode revelar um desastre para o Bolsonaro Porque você não pode também imitar um estilo de governo Sem ter consequências O Brasil não é os Estados Unidos E o Trump, o que é o Trump? A característica fundamental do Trump, do ponto de vista econômico É que ele é protecionista Ele quer entrar lá numa forma obsoleta de criar energia E perigosa, que é o carvão, para dar emprego Ele quer voltar, ele quer dar emprego para o americano de novo Ele quer, ele fala, voltar igual na época do Roosevelt Então, e ele tem um protecionismo Ele quer que os Estados Unidos entrem em um patamar como já teve E para isso tem que fechar as portas Senão os imigrantes vêm e pegam os empregos e tal O Trump ou o Bolsonaro é o contrário O que é o Bolsonaro? O Bolsonaro é a entrega total do território brasileiro É a desnacionalização de tudo Do território, da cultura, das forças armadas Nada, nada é brasileiro mais Absolutamente tudo não nos pertence Então, ele é uma radicalização do liberalismo entreguista E isso nunca deu certo Como diz o Brizola Você não pode vender o teu fogão, né? Você vai vender o teu fogão, tem uma hora que você não pode Como é que você vai cozinhar? Então, e isso que o Bolsonaro... O Bolsonaro não é inaugural De certa forma, o Bolsonaro retoma o Juscelino Kubitschek O liberalismo do Juscelino O do Dutra Ou do golpe de 64 O Maraché com o Arcelo Branco Só que ele não tem pudor de entregar a pátria Ele é um vende-pátria Então, é claro que ele tem essa dimensão autocrática Ele tem Ele é autocrático Mas o que o define é o entreguismo O liberalismo entreguista Com o objetivo de entregar A natureza para o imperialismo O que está em pauta no Bolsonaro É que o Bolsonaro vai entregar Para o imperialismo americano O sol e a água E a terra Não, eu acho O Iara é uma coisa absolutamente fantástica O Iara pode estar colocando no mesmo nível do Izebe Entendeu? O mesmo nível da Cepal Excluindo o entreguismo da Cepal A visão de pacote tecnológico estrangeiro Da Cepal Eu acho que o Iela é a retomada política da Polope E ao mesmo tempo Uma 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 abertura para a América Latina Que não teve Eu não vejo Na cultura brasileira dos últimos anos Nenhuma Nenhuma reflexão Que apontasse para a pátria grande Como o Iela E isso merece O maior elogio Eu mesmo Só fui me latino-americanizar Com o Iela Foi o Iela que me despertou Para os grandes autores latino-americanos Que eu fui estudar O Jaurete O Jorge Abelardo Ramos O Goude Frank Aquele outro Manuel Garte Todos esses grandes autores latino-americanos Que a gente não conhece A meninada passa na universidade Sem estudar esses autores Então Esses autores foram Ventilados Comentados Divulgados Pelo Iela Então é Nisso daí Tem um mérito Inegável O Iela merece uma estátua Em cada cidade do Brasil Sobretudo nas universidades Tem que ter toda semana Bandas Tocando Tocando A favor E homenageando Esse instituto Que você E o Nil de outros Presidem Com uma Com alto nível De sabedoria Humana E cultural E técnica O que não é pouco Porque Porque Ter uma pessoa Como você É um privilégio Em qualquer Instituição cultural Então eu quero Te homenagear Não Quero te cumprimentar Pelo trabalho Magnífico Que faz quanto? 20 anos? 15 15 anos Que você está Nessa batalha E isso daí É realmente É Elogiável E Sem demagogia Não há Paralelo Na cultura universitária brasileira De modo que Viva O Iara E viva Essa moça Que é Um Esplendor De simpatia Ele Tavares Viva 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 Viva